Salve nação rubro-negra, salve flamenguistas, sejam bem-vindos ao canal Resumão Fla. Aqui você ficará informado das principais notícias do dia a dia do Mengão, sem demora e sem enrolação. É isso aí nação, vamos às principais notícias de hoje. Nesta sexta-feira os dirigentes do Flamengo irão para Portugal. É isso aí, vão viajar em busca do nosso novo treinador. Os principais nomes que estão em pauta são Jorge Jesus, o Mister. Sendo que a primeira reunião, é bom se destacar isso, a primeira reunião que os dirigentes terão será com o Mister, JJ, o grande Jorge Jesus. A primeira reunião será com ele e depois terão outras reuniões com outros treinadores. Como eu disse, os principais nomes são Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e se não me engano tem outro Paulo, acho que é Paulo Souza, se não me engano. Tem também a questão do Vitor Pereira, mas acredito que já corre mais por fora. No último vídeo, inclusive, eu disse que o nome do Vitor Pereira estava mais próximo, porém, se tratando de Flamengo de um dia para o outro, muda tudo. É isso aí nação, então sejam bem-vindos, como eu disse, para mais um vídeo e vamos lá. Então, nessa sexta-feira, os dirigentes irão viajar, terão a primeira reunião com o Mister JJ e irão tirar essa história a limpo. Se ele vem ou não vem treinar o Flamengo em 2022, se ele vai topar aceitar esse novo projeto ou não. Vamos aguardar para ver no que isso vai dar. Deixando claro que o Mister diz que tem um sonho de disputar a Champions League e ele classificou o Benfica para as oitavas de final da Champions. Inclusive, enfrentará o Ajax em fevereiro. Então, acredito que isso possa pesar e ele não aceitar vir para o Flamengo no início de janeiro. Caso os dirigentes quisessem o Mister, teriam que esperar no mínimo até fevereiro ou março para tentar. Mas acredito que isso aí fica fora dos planos porque vai perder toda a temporada e não podemos perder tempo. Então, é isso aí. O Mister, para mim, eu já vejo muito difícil. Mas, bora ver no que vai dar. Carlos Cavalhau é um nome bem contado também. Porém, tem a questão da multa recisória. Que eu cheguei a anunciar aqui no vídeo que é de 10 milhões de euros. Está em torno de 63 milhões de reais. Porém, essa multa é a integral. A multa recisória é integral. Porém, a partir de janeiro, essa multa cai para 2,5 milhões de euros. Mais ou menos, cerca de 16 ou 17,5 milhões de reais. Vamos aguardar para ver no que isso vai dar. Se o Flamengo quiser tirar o Carvalhau, vai ter que pagar no mínimo 2,5 milhões de euros para trazer o treinador. Porém, tem outros nomes, como eu disse. Tem o Paulo Fonseca, que está atualmente treinando a seleção da Polônia. Mas, disse que para um convite do Flamengo, ele não tem problema. Ele abandona o trabalho dele lá e vem. Porém, essa questão tem que ser bem analisada dos treinadores. Vamos ver no que os dirigentes do Flamengo. Inclusive, o Landim também viajará. Landim, Brás e Spindle. Vamos ver no que eles vão decidir. É isso aí, nação. Agora, vamos falar de contratação de jogadores. O Rodinei está sendo negociado. O Flamengo fez uma contraproposta, na verdade, ao time de Charlotte, o time dos Estados Unidos. Que se quisesse contratar o Rodinei, deveriam pagar um milhão de euros. Não, um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Aí, o time de Charlotte desistiu. Eles queriam pagar menos. No fim, não houve negociação. O Fluminense se interessou no Rodinei e sabendo que o Flamengo estava pedindo um milhão de dólares, o Fluminense se ofereceu a pagar esse valor. Só que o Flamengo falou, não, peraí. Vocês são nossos rivais estaduais e locais. Para vocês é mais caro. Não é esse valor, não. Esse valor é para time de fora. Não para time local. Enfim, se não pagar esse valor, o Flamengo não negociará o Rodinei. Ele ficará aí até dezembro de 2022. Que é quando se encerra o contrato dele e ele sairá de graça. Assim como também o Pires da Mota. Assim como foi com o Berrio. Então, é isso. Vamos falar aí de três atletas que estão livres no mercado. O Rafinha, o Cortez e o Diego Souza, do Grêmio. Estão livres no mercado. O Rafinha, que na minha opinião é um ótimo lateral. E acredito que o Flamengo deveria sim contratá-lo. Liberar, negociar o Isla e trazê-lo para o lugar do Isla. Porque o Rafinha, na minha opinião, é muito superior ao Isla. E, apesar da idade, é um ótimo atleta. Entendeu? Tem a parte física, que na minha opinião é superior ao Isla. A parte técnica e tática. Além de ser um capitão dentro de campo. De saber controlar o jogo. De saber como andar. Então, na minha opinião, o Rafinha seria um bom reforço para o Flamengo. Mas tem a questão da política lá dentro do clube. O BAP é contra a contratação do Rafinha. Tanto que foi ele que impediu, da vez que o Flamengo estava negociando, impediu que recontratasse o Rafinha. E já estava quase tudo certo entre Marcos Braz e Rafinha. Mas o BAP não deixou essa negociação acontecer. Enfim, acredito que negociação de atletas, por mais que estejam havendo algumas notícias no momento, acredito que a contratação de jogadores deve ficar mais para frente. Primeiramente, temos que focar no técnico. E aí, após contratar o técnico, o técnico iniciar a pré-temporada, ele vai avaliar as peças que temos em disposição no elenco. Vai avaliar as peças e decidir qual que deve continuar no time. Qual que dá para se aproveitar. E qual que pode ser dispensada. Quais que podem ser dispensadas. Vamos aguardar, então, a contratação do novo técnico. Nesta sexta-feira, como disse, os dirigentes de viagem. Vão começar as séries de reuniões com vários técnicos diferentes. E vamos aguardar aí. Vamos torcer por um desfecho feliz, que contrate um técnico decente, um técnico que saiba trabalhar, que tenha pulso firme, que saiba cobrar jogadores, que venham com uma comissão técnica completa, porque necessita que tenha uma comissão técnica completa, uma comissão que venha para auxiliar o trabalho do técnico, para mudar cada detalhe do Flamengo. Entendeu? Que seja uma comissão que tenha preparador físico, preparador de goleiros, nutricionista, tudo isso, cada detalhezinho faz a diferença. Já vimos isso aí, quando o Mister veio com a sua comissão técnica e fez a diferença. Então, esperamos que dessa vez, também, estejam contratando um técnico, com uma comissão técnica completa, profissional, que faça um trabalho de excelente qualidade. Então, é isso, Nação. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui, todos que se inscreveram no canal, acionaram as notificações, todos que deixam um like, que comentam. Enfim, eu quero também a opinião de vocês. Comentem aí, comentem aí nos comentários do vídeo aí, qual a opinião de vocês, qual técnico vocês preferiram? JJ, Carvalhal, o Paulo Fonseca, ou algum outro que vocês têm em mente, Vitor Pereira, algum outro aí. Comentem aí no vídeo, o que vocês acham dessa novela aí, de contratação de técnico, e qual, na opinião de vocês, que faria um bom trabalho? Muito obrigado a todos, Nação. Você que é novo no canal, peço que se inscreva, acione o sininho de notificações, deixe o like, e compartilhe com seus amigos, compartilhe o vídeo, para que o YouTube possa recomendar, o nosso trabalho, para outros flamenguistas, e assim todos ficarem bem informados, das principais notícias, e ao mesmo tempo, dar uma força aqui para o canal. Então, muito obrigado a todos, saudações, novos negros, e até o próximo. Valeu nação, fui!